Amanhã começa o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial de 2021. O pagamento foi antecipado e deve atender mais de 37 milhões de pessoas. O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial 2021 foi antecipado. Os depósitos em poupança social digital terão início a partir deste sábado, dia 17, para os nascidos em janeiro e segue de acordo com o mês de nascimento até 30 de julho. Já os saques em dinheiro e a autorização para transferências poderão ser feitos entre 2 e 18 de agosto, também seguindo o mês em que a pessoa nasceu. O calendário original previa depósitos de 23 de julho a 22 de agosto. Já os saques estavam previstos para o período de 13 de agosto a 10 de setembro. Nada muda para os beneficiários do Bolsa Família. Eles continuam a receber o auxílio emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. Todos receberão depósitos nas suas contas digitais ainda no mês de julho e que podem pagar contas, realizar pagamentos de boleto com o aplicativo do Caixa Tem, com cartão de débito virtual. A Caixa também anunciou uma parceria com o aplicativo WhatsApp. A ideia é enviar mensagens gratuitas aos beneficiários do auxílio emergencial e melhorar, assim, o fluxo de informações. Quem irá receber é o cliente beneficiário do auxílio emergencial. Quem tem o celular cadastrado no Caixa Tem. Em um momento tão delicado como esse, é importante que os beneficiários evitem aglomerações, sigam evitando as aglomerações e estejam bem informados sobre o auxílio.